Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Noivo e Música no Santuário São João Bosco. Obrigado, Padre Márcio, todo o pessoal do Santuário São João Bosco. Obrigado, Simone, obrigado, Cintia, obrigado, Tariq, toda a equipe que está aqui trabalhando com a gente para tornar esse sonho possível. A intenção de a gente fazer o Noivo e Música inteiramente católico é mostrar para as pessoas, não só daqui de Brasília, mas do Brasil todo, a melhor forma de realizar o sacramento, de produzir, de realizar o sacramento dentro da igreja. Os noivos, eles presidem a cerimônia, o padre assiste, não é, Padre Márcio? Como a gente tem costume de ouvir, falar também. Mas as pessoas que estão trabalhando no evento, elas precisam ter a noção de que aqui é um lugar sagrado, a igreja católica é um lugar sagrado, e por ser um lugar sagrado, ele precisa ser respeitado. Não se pode fazer de qualquer maneira. Então, a nossa intenção aqui é tirar dúvidas, tanto das noivas, quanto dos fornecedores, sobre como fazer esse casamento católico.